É muito frustrante não ver as coisas acontecerem ao ritmo que nós queremos que elas aconteçam e é muito importante, por isso que vocês tenham voz. Essa frustração também acontece connosco, políticas e políticos adultos. O livro está convosco e tem defendido muito do que falaram aqui e também não percebemos porque é que não acontece mais rápido. Mais árvores na rua, mais auxiliares nas escolas, melhores salários para professores, fechar as ruas aos carros, para as pessoas de todas as idades poderem usar a rua e brincar na rua. Mas há uma coisa que eu vos quero dizer neste final do vosso mandato e percebo muito bem a tua frustração com um minuto e meio, Carolina. Mas, porque eu neste minuto e meio nem consigo dizer tudo aquilo que vos queria dizer. A política não tem idade, não vão esperar para terem uma profissão para fazerem política, ok? É que usar a vossa voz e lutarem pelas vossas ideias não se esgotem na Assembleia das Crianças. Vocês têm a voz em todo o lado e não temam usá-la. Façam assembleias de turma, assembleias de escola, chateiam os presidentes de junto, o presidente da Câmara Municipal, chateiam os deputados municipais. Lutem pelas vossas ideias. É preciso insistir, 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 até levarmos as nossas ideias para avante. Juntem-se aos vossos amigos, aos vossos colegas e lutem pelas vossas ideias. Nós contamos com vocês para continuarem a insistir e para focarem os adultos naquilo que realmente interessa. Muito obrigada. Muito obrigada.